Bom gente, eu comecei aqui repartindo no meio e eu deixei uma franja que é opcional. Já no começo do vídeo eu vou pedir desculpas pelo barulho, mas meu vizinho está fazendo reforma na casa. Em um dos lados você vai começar puxando uma mecha. Lá da risca até onde eu peguei tem quatro dedos. Você pode puxar um pouco mais aqui embaixo se desejar. Vou repartir em duas partes e começar uma espinha de peixe. Passei, passei. A espinha de peixe tem vários vídeos aqui no canal. A parte de cima eu vou embutir. A parte de baixo eu vou só passar. A de cima eu vou passar. E embutir. Não são mechas grossas. E novamente a parte de baixo só passar. Eu vou fazer isso até chegar lá do outro lado. E eu vou levar essa trança reta aqui. Vou tentar o mais reto possível. Não vou descer na diagonal, uma diagonal muito forte, tá? Ela naturalmente, ela vem fazendo uma diagonal. Mas procure manter aqui em cima. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Minha amiga do Rio de Janeiro, como é que vai você, lindona? Ela tem um salão, o Gemadeixas, aí no Rio E eu tô colocando o penteado dela, a foto que ela me mandou E também o Instagram pra vocês seguirem O outro beijo vai pra Nailane Mendes A Nailane é de Teresina no Piauí e ela pediu pra eu colocar o Instagram dela aqui Que ela quer um monte de seguidores Se você também quer participar da hora do beijo, deixa o seu nome aqui nos comentários junto com a cidade que você mora Então, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho Agora sim, eu vou passar o sininho, eu vou pegar esta trança e vou levantar todinha lá pra cima Vou limpar os fiozinhos Penteio toda essa parte que sobrou Trago pra trás num rabo de cavalo bem baixinho Trago de novo a minha trança aqui atrás E agora eu vou envolver este rabo de cavalo Nessa trança que sobrou aqui Não vou enrolar tudo assim, enrolado, enrolado, tá? Senão eu perco a trança aqui Você coloca só a parte na frente e já prende aqui atrás Vou prender com um grampinho E como vai ficar frouxo aqui, você pega um grampinho aberto Essas ramonas ou grampo de marcação, grampo em U Minha avó chamava de Ramona Isso aqui não é novo não, viu gente? Isso aqui é mais velho que andar pra frente Sobrou aqui a parte do elástico Você já pode tirar e pentear junto com o rabo de cavalo O rabo de cavalo é opcional você cachear ou não Eu vou fazer umas ondulações E na franja também E temos aqui mais uma trancinha Dessa vez no rabo de cavalo Fica super show de bola Gente, agradeço muito vocês assistirem Não se esqueçam de se inscrever no canal Um beijão e até a próxima!